Olá, famintos! Eu sou a Belly, fotógrafa gastronômica, e hoje eu vou falar sobre os meus livros favoritos. A maior parte desses livros não foi publicada no Brasil, mas os que eu achei em português ou em versão e-book eu vou falar para vocês. Esses livros, eles têm o tema desde fotografia até fotografia gastronômica, food styling e gastronomia no geral. Então, são livros que eu venho colecionando ao longo dos anos e que eu deixo aqui no meu estúdio. Quero começar falando do Play to Pixel. Esse foi, na verdade, o primeiro livro que eu comprei que tem o tema de food styling. Esse livro é da Helene Dujardin e ele é um livro que aborda não só o food styling, como a fotografia digital. Como esse livro é de 2011, eu considero ele já um pouco antigo, mas na época que eu comprei ele me ajudou muito. Ele é básico. Ele fala sobre a base da fotografia gastronômica, a base do food styling e como juntar essas coisas. É um livro muito útil, muito didático, é um livro teórico e nele tem vários exemplos que são imagens. Ele é muito ilustrado, ele tem muitas demonstrações e bastante teoria. Então, esse ainda é um livro que eu recomendo para as pessoas, apesar de achar ele já um pouco ultrapassado. Porque as tendências, elas mudam muito em 10 anos. As tendências, as tecnologias, as técnicas, mas mesmo assim, a gente sempre precisa saber da base, da origem das coisas. Então, esse é um livro que eu recomendo e ele já foi publicado em português, já foi publicado aqui no Brasil. Ele chama Do Prato ao Pixel. Eu não consegui achar nenhum link online para esse livro com ele disponível para compra. Então, se alguém encontrar, é só me falar e depois eu atualizo a descrição aqui do vídeo. Esse livro aqui é um dos livros que eu acho que vale a pena quem tiver a oportunidade de comprar e ter a cópia física, porque ele é lindo. Olha que coisa linda. Que livro lindo. A autora desse livro é a Delores Custer, que é uma food stylist já de muitos anos, que resolveu colocar todo o conhecimento dela aqui nesse livro. E o que eu gosto nesse livro é que ele aborda desde o início da base do food styling até como prospectar clientes, como se portar num set. Aqui ela descreve muitas experiências com clientes, muitas experiências com fotógrafos. Ele é um livro muito específico para food styling. Ele fala sobre todas as ferramentas que você precisa ter como food styling. E ele também aborda diferentes grupos de comida e como lidar com essas comidas. Ele é muito, muito, muito completo. Então, quem realmente é apaixonado por food styling, eu recomendo esse livro. Devore esse livro, porque ele é uma bíblia do food styling. Eu acho que é possível encontrar ele para vender aqui importado. Então, é claro que ele vai ser um pouquinho caro. Mas quem é amante de livros e quem é amante de lindas imagens e gosta muito de food styling, esse livro é maravilhoso. Esse aqui é o Food Stylist's Handbook. Ele foi escrito pela Denise Vivaldo e foi lançado em 2017. Então, ele é mais recente, mais atualizado. E é uma versão um pouquinho mais barata do que o último livro que eu falei. Não é tão bonito. Mas também é um livro lindo. E a vantagem desse livro é que existe uma versão e-book. Então, para quem usa leitor como Kindle, pode baixar esse livro e ter ele digitalmente. Ele também é um livro que aborda o mundo do food styling, incluindo como agir no set de produção, ferramentas, como lidar com o mercado do food styling. É claro que a gente tem que adaptar isso, porque a gente está no Brasil. Mas nesse livro, eles têm até exemplos de orçamento e de outros tipos de documentação que o food stylist precisa para o negócio dele. Gente, desculpa a buzina, se vocês ouvirem uma buzina durante esse vídeo. Mas eu não tenho escolha, porque essa pessoa aqui, ela buzina o dia inteiro. Para quem já acompanha meu canal, sabe que eu falei em um vídeo sobre esse livro do Salvador Dalí, que é o... E eu recomendo que vocês assistam o meu vídeo, porque esse livro é tão especial que ele precisa de um vídeo só para ele. E eu falo capítulo por capítulo com exemplos de imagens sobre esse livro. Então, cliquem no link que eu vou colocar aqui no vídeo para ver a minha resenha específica desse livro. Feast for the Eyes é, provavelmente, o meu livro favorito de todos esses livros que eu vou mostrar hoje. Esse é o único material que eu consegui encontrar que fala sobre a história da fotografia gastronômica. E como vocês sabem, eu amo a história da fotografia gastronômica e isso é parte dos meus estudos. Inclusive, eu tenho alguns vídeos aqui no canal onde eu falo sobre a história da fotografia gastronômica. Então, eu considero esse livro aqui o material mais completo sobre o assunto, porque realmente não existe muita coisa por aí. Então, a gente vai sempre ter informação sobre quem é fotógrafa aqui no caso, né? E a gente tem imagens tiradas por esses fotógrafos. E é tudo dividido por décadas. Então, é muito, muito, muito interessante e, com certeza, o material mais completo sobre fotografia gastronômica que eu encontrei até hoje. White Heat é um livro para os amantes da fotografia no geral, não só fotografia gastronômica. Esse livro é um livro de receitas do chefe Marco Pierre White. E as fotos são do Bob Carlos Clark. Esse foi o primeiro livro onde a gente via um pouquinho mais dos bastidores da cozinha. E foi o início da visão que a gente tem hoje do chefe de cozinha. Porque ser chefe de cozinha não era uma profissão glamourizada como é hoje. Graças a muitos reality shows e ao crescimento da gastronomia na nossa cultura, os chefes se tornaram pessoas, meio que personalidades, celebridades. Mas não era assim antes. E esse foi o primeiro livro que mostrou o chefe de cozinha sob outro ponto de vista. Além de ser um livro de receitas e ter fotos de comida, a gente consegue ver os bastidores da cozinha. E o Marco, ele foi retratado aqui como o chefe de cozinha nunca havia sido retratado antes. Quase que como um rockstar nos bastidores de uma turnê. Esse cara foi influência de muitos chefes famosos hoje em dia, tipo o Gordon Ramsay. Inclusive a gente tem aqui o próprio no livro, quando ele trabalhava sob mentoria do Marco Pierre White. Sem sombra de dúvida é o tipo de livro que a gente precisa ter e não só olhar as fotos online. Qualquer pessoa que tiver a oportunidade de comprar esse livro, deve. Porque é uma obra de arte, quem é amante da fotografia vai realmente apreciar. Agora eu vou falar de um dos meus livros favoritos da vida, que é o Kitchen Confidential. Esse livro foi escrito pelo falecido Anthony Bourdain, que foi um grande chefe de cozinha e também jornalista de gastronomia. O Bourdain participou de diversos programas de TV, onde ele falava sobre comida e cultura em diversos lugares do mundo. Mas antes disso, ele trabalhou como chefe de cozinha por muitos anos. Inclusive também conheceu o Marco Pierre White, do livro que eu acabei de falar. Esse livro foi escrito no ano 2000 e também foi publicado aqui no Brasil. Chama Cozinha Confidencial e eu encontrei em alguns sites disponível para comprar. É uma leitura muito maravilhosa, porque esse livro fala sobre os bastidores da cozinha, sem glamourizar nada e sem censurar nada. É um livro extremamente cru e ele fala de cozinha e de comida com uma paixão e um amor que contrasta muito com a vida que ele levou nas cozinhas. É extremamente interessante e mostra para quem não trabalha na cozinha o outro lado da gastronomia. Eu sou muito fã desse livro, eu já li esse livro umas três vezes e sempre fui muito fã do Anthony Bourdain. Apesar de não ser um livro sobre fotografia ou sobre food styling, ele é um livro para quem ama a gastronomia e o mundo da gastronomia, que é o meu caso. Agora eu quero falar sobre um livro teórico. Esse livro é um livro feito aqui no Brasil por autores brasileiros. Os autores desse livro são a Daniela Agostini, a Eloísa Alessio e o Thomas Degen, que inclusive é um grande amigo meu e parceiro de covers online no Instagram. Esse livro foi publicado em 2019 e é provavelmente o livro mais completo sobre teoria fotográfica que tem no mercado do Brasil. Ele é um livro extremamente atualizado para as tecnologias de hoje em dia e ele explica basicamente tudo que você quer saber sobre fotografia. Então, além da parte técnica, esse livro também fala sobre as áreas de atuação e inclusive dá dicas para montar o portfólio. Ele é muito completo, qualquer dúvida que um dia você for ter sobre fotografia, a resposta vai estar nesse livro. Eu gostaria inclusive de mostrar para vocês que eu estou no livro aqui, nos agradecimentos. Esse livro foi publicado pelo Senac e está disponível para compra online. Todo fotógrafo deveria ter esse livro em casa. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dos meus livros e se vocês tiverem alguma recomendação de leitura, podem me mandar. Eu adoro esse tipo de livro e estou sempre aberta a sugestões. Se vocês tiverem algum livro que vocês queiram que eu faça uma resenha mais a fundo do livro em específico, deixe aqui nos comentários. Muito obrigada e até a próxima!